Só pras mulheres que gostam, tá? Eu vou cantar e vocês vão dançar, vai! Vou ensinar, tá? Minha mãe já sabe, o meu pai já falava Que a filha deles tem, velho! Senta aí, cê acaba, senta, senta aí, cê acaba Não adianta esconder, geral já tá ligado Que no bairro eu esculacho Pois sento e me acabo, sento e me acabo Pois se estoura o chandão, aí mesmo que eu arraso Se eu beber o uísque, aí mesmo que eu me acabo Pois sento e me acabo, sento e me acabo Sento e me acabo, sento e me acabo Pois sento e me acabo, sento e me acabo Sento e me acabo Minha mãe já sabe, o meu pai já falava Que a filha deles tem, senta, ó Senta aí, senta, 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 senta e se acaba Senta aí, cê acaba, senta, senta e se acaba Senta aí, cê acaba, senta, senta e se acaba Não adianta esconder, geral já tá ligado Que no baile eu esculacho Pois sento e me acabo, sento e me acabo Esses cora o chandão, aí mesmo que eu me acabo Se eu beber o uísque, aí mesmo que eu arraso Sento e me acabo Sento e me acabo Sento e me acabo Pois sento e me acabo Sento e me acabo Sento e me acabo Sento e me acabo